Se a prestadora não oferecer instituições, é venda casada. E isso é proibido. Quer ver outras dicas? Que é, Berninha, beleza? Rádio Joia. Aqui você é joia. Barra consumidor. Rádio Joia, do jeito que você gosta. A melhor programação na melhor rádio da internet está aqui, na Rádio Joia. Toda quinta-feira você ouve, às 8 da manhã, Conexão Conhecimento, com o professor Martinez. 10 da manhã, Evolução, com Karina Santos e Gil Bovírio. Às 11, chega o Maturidade Noir, com Graça Sena e Wagner Greenhalgh. 2 da tarde, Som de Papo, com Gilberto Romano. Às 4, Escuta Aê, com Adriana Santos. Às 5 da tarde, Festa e Forró, com Diego Coscova. E às 8 da noite, Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Reis Júnior e Diego Coscova. A programação da Rádio Joia está de novo. Rádio Joia, aqui você é joia. Galera, a nova programação da Rádio Joia. Toda quinta, a partir das 8 da manhã. Rádio Joia, aqui você é joia. Rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. 8h46. Rádiojoia.com. Vamos para mim, vamos iniciar. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Eu já iniciei há muito tempo. Rádio Joia, aqui você é joia. Vamos lá. Posso começar? Aqui é a Rádio Joia. Você é joia. Vamos iniciar os nossos trabalhos hoje. Rádio Joia, aqui você é joia. Perifique ovos em trocos de árvores e cavidades em pedras e plantas, como por exemplo as bromélias, que acumulam água em duas folhas. Rádio Joia, aqui você gosta. O mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Tampe os ovos ou cavidades com areia ou cimento. Nas bromélias, jogue um jato forte de água para retirar as larvas e não deixe água acumulada em suas folhas. Rádio Joia, aqui você é joia. Vamos lá. Rádio Joia, aqui você é joia. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso trabalho, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar o nosso trabalho aqui. Vamos lá. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos lá. 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 Rádio Joia. Rádio Joia, aqui você é joia. Conexão, 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 Conhecimento. Senhoras e senhores, muito bom dia. O programa é ao vivo, mas ele fica gravado também. Então, o senhor e a senhora podem estar assistindo à noite, à tarde, à madrugada. Então, boa madrugada, boa noite, bom dia, né? Good morning, good afternoon e good evening, né? Na saída, good night. Então, nós estamos aqui direto de Salvador, Bahia, para esse programa maravilhoso, que é o programa Conexão, Conhecimento, aqui na Rádio Joia. Aqui você é joia. O som está bom, Conexão, está bom? Melhor impossível. Beleza. Então, Rádio Joia, aqui você é joia. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. A Rádio Joia cada vez mais crescendo, com o nosso programa, a nossa programação intensa. E agora estamos de volta com a grande programação nossa, Rádio Joia. Aqui você é joia. É um prazer estar com o senhor e com a senhora. Um abraço a Magna Lavini, a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Uma salva de palmas para o presidente Magna Lavini, União Geral dos Trabalhadores. E para a Coscova, o nosso chefe, nosso coordenador, e a nossa brilhante assessora, que está aqui conosco. Não é? Diga seu nome, amor. Hein? Está ligado? Diga, está ligado o nome dela. Gil Porfírio. É, um abraço, um beijo, sempre bonita, sempre elegante, simpática, inteligente. Rádio Joia, aqui você é joia. Nosso programa hoje volta a falar um pouco, repetir a questão da depressão. E a questão da depressão é uma questão muito interessante. Daqui a pouco nós teremos os nossos entrevistados, como o nosso querido doutor Silvio René, biomédico, que fala sobre os olhos naturais, que tanto curam as pessoas nas questões da depressão, do transtorno do pânico e da questão também do transtorno do pânico, depressão, as questões de burnout, que nós estudamos na aula passada. Eu estou como professor, estou acostumado com aula no programa passado, programa Conexão Conhecimento. Hoje também vamos falar de constelação familiar. E para o senhor e a senhora, que é fazer o curso nosso de coach cristão, o coach cristão com a doutora Cristiane Almeida. Mas agora tem uma novidade no coach cristão. O coach cristão, o senhor e a senhora podem fazer o coach cristão e levar o livro DVD sobre depressão e o livro DVD sobre constelação familiar. Então é só nos ligar, doutora Cristiane vai estar no ar daqui a pouco, é só nos ligar 5571-5571-99103-0089 5571-99103-0089 É só nos ligar, nós vamos oferecer este curso com certificação internacional, mais o brinde, se nos ligar, até o dia 10 de dezembro, mais o brinde de livro DVD sobre depressão e livro DVD sobre constelação familiar. Senhoras e senhores, falando um pouco sobre a depressão e a depressão, o mal do século, é muito importante que a gente possa estudar a depressão. A depressão, 30%, um terço da população vai sentir os sintomas, sinais de depressão ou a própria depressão em alguma fase de sua vida. É algo muito forte, um terço, um terço da população mundial. Então o mal do século é depressão. E aí, a causa da depressão ainda está sendo estudada, pesquisada pela ciência. E eu quero aqui dizer aos senhores que a ciência tem seu grau de valor, de conhecimento. Mas a ciência, ela é pesquisa científica. Ela faz, o senhor faz uma pesquisa aqui, um cientista. Outro na Holanda, outro no Japão, outro nos Estados Unidos, outro na Europa. Enfim, depois dessa pesquisa feita, é que todos chegam a um consenso e dizem, esta situação é real. Isso que foi pesquisado é real. Então existe o rigor científico da observação, da repetição, do falseamento. Isso é metodologia científica. Então a gente tem que dar valor às coisas que a ciência faz. Não tenha dúvida nenhuma. E o próprio Jesus Cristo já nos disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então cada qual com o seu cada qual. Então a ciência é muito importante. Quando o senhor toma hoje um paracetamol, certo? Que é para dor de cabeça, comprovadamente, cientificamente, se não houver outro problema mais grave, o senhor passa essa sua dor de cabeça, seja aqui no Japão, na China, na Holanda, nos Estados Unidos, etc. Isso é ciência. Então a ciência tem trabalhado em cima dessas questões muito importantes. Eu tenho duas câmaras, por isso que eu estou aqui direto nas duas. Nós temos trabalhado na questão muito importante, que é a cientificidade. E na área de saúde mental, nós temos duas grandes escolas de ciência. Eu posso chamar assim, duas vertentes, que seria a própria psicologia. Aqui eu tenho a honra de ter sido e me formado bacharel em psicologia, além de bacharel em direito. E pós-graduado, só na área de psicologia ligada à psicologia jurídica ou não, cinco especializações. Então eu posso dizer aos senhores, com quem estudou realmente a matéria, que tanto a psiquiatria, que ela usa mais o tratamento medicamentoso, funciona, quanto a psicologia, que trata dos métodos tradicionais de terapêutica. Mas, mas, tem coisas do homem, da ciência e tem coisas de Deus. Infelizmente ou felizmente, tem coisas que essas ciências não podem alcançar. Não chegou até o homem entrar na cachola, o ser humano ainda, a ciência não entrou nessa cachola aqui, que se chama mente humana. Não se entrou ainda na mente humana. A neurociência avança, a neuropsicologia, os neurônios, as sinapses, nós estamos chegando forte nesses pontos, mas não se chegou ainda a entrar na mente humana. E quando a gente não entrou na mente humana, o que é que nos resta? Não entramos ainda na mente humana, resta o que está além disso. E além disso, é o que é místico, metafísico e até religioso, religare, a fé e por aí lá vai. Então, é preciso que também se dê valor ao que eu posso chamar das terapias cristãs. A terapia cristã, ela é uma terapia integrativa. Ela integra com as ciências, evidentemente, você pode recomendar a terapia cristã. A terapia cristã pode utilizar abordagens cognitivas comportamentais? Sim, perfeitamente. Não há problema nenhum. Pode haver um misto da cognitiva e comportamental. Cognição significa o poder que a pessoa tem de raciocinar, o poder que a pessoa tem de pensar, o poder que a pessoa tem de dizer as coisas, o poder da pessoa, a sensua percepção, o espaço temporal, certo? É a cognitiva. O comportamental é o comportamento. Então, como é que nós moldamos, como é que nós trabalhamos o comportamento? Podemos utilizar as teorias berrivoristas de Skinner? Podemos, sim. Podemos utilizar as teorias de Skinner berrivoristas junto com a terapia cristã. Por isso que a terapia cristã, ela é uma terapia totalmente livre, no sentido de liberdade de ação, tanto no sentido de também estar ligada a... Ela é livre e está ligada à terapia integrativa. E nas terapias integrativas nós temos o nosso sindicato, que é o Sindicato Nacional dos Terapeutas, que abrange todas as terapias que são tidas como holísticas, ou seja, holos, o todo. E também há o Sinti como Sociedade Internacional de Terapeutas e Psicanalistas, né? Eu sou filiado ao Sinti, registrado no Sinti, agradecer a todo o pessoal, a todos os colegas do Sinti. A Sinti pode filiar médico-psiquiatra, sim. Pode filiar psicólogo, sim, não há problema nenhum. Só que lá a aplicação é holística, certo? É a nossa linha holística. E hoje falando da terapia cristã. E aonde é que as forças malignas, vamos falar assim, as forças do universo, do mal, o inimigo, ele pode penetrar? Ele penetra no seu inconsciente. E aí nós vamos fazer as distinções do nosso inconsciente, não é verdade? O inconsciente coletivo, certo? De Carlos Gustavo Jung, Psicanálise Jungiana. O inconsciente pessoal, de Sigmund Freud. O inconsciente vital de Rolando Touro, né? Para os pesquisadores. E podemos também atrelar a constelação familiar de Bert Hellingen. Então, na constelação familiar de Bert Hellingen, nós temos o seguinte. Nós temos que existe, segundo o pesquisador alemão Bert Hellingen, que está inclusive vivo, existe uma ordem dentro dos sistemas e entre sistemas. Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. O sistema é um conjunto de órgãos funcionais, componentes, entidades, partes, elementos e as relações entre eles. E a integração entre esses componentes pode se dar por fluxo de informações, fluxo de matéria, fluxo de sangue, fluxo de energia, enfim. Ocorre comunicação entre os órgãos competentes de um sistema. E nós, seres humanos, somos o microsistema, não é? Microsistema do todo. Então, nós temos coração, nós temos pulmão. Tudo isso tem que estar funcionando de forma harmônica. E as emoções, os comportamentos negativos, as forças e energias, entre aspas, espirituais, elas podem, com certeza absoluta, podem, com certeza absoluta, estar operando. E aí nós temos a psicossomática. Por que nós vamos falar de psicossomática? Psicosomática são patologias que se alojam no corpo, se materializam no corpo, mas são de origem, de causa psíquica. Ou seja, causa da mente, causa do comportamento, causa das emoções e dos sentimentos. E o que pode gerar emoções, sentimentos, tudo isso? Num sistema metafísico, numa linha mais, vamos chamar, espiritualista, o que pode são forças malignas, forças do mal. E aonde a força do mal penetra? Já que nós estamos trabalhando em cima do invisível. A mente é invisível. Ninguém vê o pensamento. Vê, Coscova, o pensamento? Alguém vê o pensamento de alguém? Não. O sentimento você pode expressar, mas pode esconder. É verdade, Coscova? Mas o pensamento é difícil você ver. E é difícil a gente ler o pensamento. Eu estou lendo o pensamento de Coscova. Agora, por exemplo, Coscova quer jogar na loteria e ele quer ganhar e quer me oferecer 20% dos ganhos dele. Tenho certeza que essa luta dele. O senhor quer ser humorista. É verdade. Está vendo? O Coscova já entrando, já fazendo os seus comentários brilhantes, excepcionais, como sempre o faz. Mas vamos lá. Preste atenção. Então, o pensamento não penetra. Então, a gente vê o quê? No inconsciente seu, e eu volto a trabalhar em cima desse ponto, que é no inconsciente coletivo, aonde se penetram essas forças, essas forças malignas penetram de forma decisiva e fazem com que a pessoa, uma das causas, principalmente as depressões não especificadas, aquela que não tem causa orgânica, não tem nenhuma causa que possa realmente diagnosticar. Então, nesse momento, esta depressão, ela pode, não especificada, ela pode ser oriunda de forças malignas. O que nós podemos fazer? Aí nós entramos com a questão da terapia cristã, a questão da oração, a questão dessas forças que são aí para poder nos destruir. Pela constelação familiar, de Bert Helgen, nós podemos dizer que nós temos um link com nossos antepassados. E se houver alguma, por exemplo, alguma ligação prejudicial na relação, alguma mágoa, alguma culpa, isso pode estar atraindo para a gente essas forças nefastas, essas forças negativas, e esse comportamento nosso, que é um comportamento familiar, e que precisa ser desfeito. A constelação familiar trabalha com as ordens de amor, com as ordens de hierarquia, quem veio antes tem que ser respeitado na família, hierarquia familiar, ordem de amor, ordem de compaixão, e a partir dessas ordens que você passa a dar, você passa a se libertar das feridas, das mágoas, das culpas, dos complexos, que estão no nosso inconsciente, familiar, segundo Bert Helgen. Continuando com Bert Helgen, nós temos também as consciências, e essas consciências são muito importantes. Então, você não se liberta de uma doença, de uma psicopatologia, olha de novo aí a nossa manifestação do Otá Plataia, a psicopatologia da depressão, nós não conseguimos trabalhar com ela, sem o entendimento do que vem a ser a psicopatologia, certo? Então, é preciso a psicoeducação, você se educar sobre a sua psique, sobre o seu conhecer-se, o autoconhecimento. Então, entre o inconsciente individual de Freud, descrito por Freud, vinculado a uma ideia de si, oriunda dos pais, e o inconsciente coletivo, descrito por Carlos Gustavo Jung, vinculado a arquétipos gerais da humanidade, que significa arquétipos, significa, por exemplo, coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa é uma forma, um molde, que todo mundo, naquela tradição, vai saber, naquela cultura, vai saber identificar o que é. Isso podemos chamar de arquétipo. E ao que Berthe Helligen intitula inconsciente familiar sistêmico, ao qual cada indivíduo pertence e expressa, ainda que não tenha plena ou qualquer consciência disso. Então, todos nós expressamos o que vem de nossa família. Então, se forças malignas atuaram em nossas famílias, e aí a gente pode falar também, no sentido de alguma coisa negativa, ter se plasmado lá, no nosso antepassado, isso vai refletir sobre nós. Podemos dizer que é uma maldição familiar, alguma coisa nesse sentido. E olha aí, por exemplo, os Kennedy, as mortes que ocorreram na família Kennedy. Isso tem alguma ligação com esse inconsciente familiar sistêmico. Tem algo que está por trás disso aí que é holístico, que é metafísico, que não conseguimos explicar. Certo? E por aí lá vai. Certas famílias têm certos comportamentos e certos destinos ou certas posições que ocorrem. Então, podemos trabalhar em cima disso aí com a terapia cristã. E temos aí atrelado o coach cristão, também que é muito importante. A doutora Cristiane Almeida vai entrar para nos falar daqui a pouquinho sobre o coach cristão. e nós vamos trabalhar em cima dessas questões que são muito importantes para que a gente possa ter esse conhecimento. Agora, nós vamos continuar. Estamos continuando. O mês de novembro está realmente terminando, dia 30. E já estamos aceitando, então, o agendamento para a grupoterapia que é feita em Vila do Atlântico. Graças a Deus, novembro, nós tivemos lotado com os convênios com a Associação dos Policiais Militares da Reserva e os ativos, bombeiros militares ativos. Aí eu mando um abraço ao presidente Pires. Nós estamos aí firme no sentido de continuar as grupos terapias. É o nosso convênio, inclusive, com o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. E aí o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados da UGT, o grande abraço também, está dentro do convênio. E a Associação dos Policiais Militares, Civis e Bombeiros, perdão, Militares e Bombeiros, da Reserva e da Ativa, manda um abraço ao presidente Pires. E é o técnico de enfermagem, ao Rives, um grande abraço. E também é o pessoal do Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados, certo? Então, nesse momento, a gente continua com os convênios, com orientação jurídica, mediação de conflitos, trabalhando com as grupoterapias, enfim, estamos dando toda a assistência para os nossos associados que têm convênio conosco. Todos os sindicatos da UGT são bem-vindos, nós estamos às ordens aqui para oferecer os convênios e trabalharmos em cima desta linha também, que é muito importante. E agora, o senhor e a senhora têm a oportunidade de fazer o curso de Coach Cristão. E nesse curso Coach de Coach Cristão, o senhor e a senhora poderão simplesmente fazer o curso conosco, é só ligar, a doutora Cristiane vai entrar no ar com certificação dos Estados Unidos, certificação internacional, e o senhor vai ganhar o livro DVD de Depressão e o livro DVD de Constelação Familiar. Se fizer conosco aqui na rádio, vai ganhar isso aí. O nosso zap, atendimento pelo zap é o 55719-9103-0089. 55719-9103-0089. Certinho? Então, faça o curso de Coach Cristão e receba conosco aqui, e receba o livro DVD sobre depressão e o livro DVD sobre Constelação Familiar. Muito importante a Constelação Familiar para que a pessoa que faça o curso tenha uma visão também de uma psicopatologia muito séria, que é a depressão, e também sobre o Coach Cristão. Na visão de Helgen, portanto, os seres humanos são primeiramente coletivos, a partir dos seus lugares no sistema, podem expressar suas individualidades nos limites do que o sistema familiar permitir. Assim, o sistema familiar precede a existência pessoal singularizada, só permite que algo individual, pessoal, se manifeste, se, somente se, o indivíduo em questão estiver em ordem ou em paz com seus familiares e antepassados, atingindo a partir do seu lugar e não envolvimento em emaranhados, emaranhados da família de origem. A família de origem tem seus emaranhados, suas travas, como se fosse um cordão, tudo misturado. Então, é preciso essa libertação para que sua individuação, sua individualidade possa se expressar com plena magnitude. Certo? É uma linha da constelação familiar. É muito importante esse estudo e esse aprendizado. Certo? Meus amigos, vamos então daqui a pouquinho com a doutora Cristiane Almeida. Antes, porém, nós vamos falar com o nosso pastor Almeida, lá também dos Estados Unidos, que está nos aguardando. E daqui a pouquinho nós temos também o doutor Silvio René, que é o nosso extremo entrevistado de hoje. E não deixe de fazer o curso de coach cristão. Coach cristão, faça conosco aqui, a coordenadora, a doutora Cristiane Almeida, e o senhor recebe, fazendo conosco, o livro DVD sobre depressão e o livro DVD sobre constelação familiar. É fantástico. Vamos trabalhar em cima disso. Certo? Vamos agora ao nosso querido pastor Almeida, que tanto nos agrada com a sua presença. Daqui a pouquinho nós estamos aqui com ele. Ele que é a nossa igreja lá, Semente da Fé. É nos Estados Unidos da América, Semente da Fé. Coisa bonita, o trabalho que ele faz lá de acolhimento. Certo? É muito legal. E ele vai falar conosco, daqui a pouquinho, eu estou vendo o nome da igreja, Semente da Fé. Nome bonito, que são sementes que são plantadas para que possamos ter a fé. Então, já estamos já com a chamada para o pastor Almeida. Daqui a pouquinho, ele vai estar conosco no ar para falar sobre essa questão da depressão e do atendimento que ele faz lá na cidade dele, dos Estados Unidos, inclusive para as pessoas brasileiras que estão lá nos Estados Unidos. Pastor Almeida, graça e paz do Senhor, pastor. Nos ouve, pastor? Graça e paz, meu querido. Meu querido pastor Almeida, eu tenho muito prazer o som está um pouco baixo, Coscova. Pastor Almeida, agora melhorou o som, vamos lá. Pode falar mais alto? O som está um pouquinho baixo, vê se você consegue aumentar, Coscova. Coscova é nosso produtor-chefe, nosso... Está um pouquinho baixo o som, um pouquinho só, pastor. Estamos ajustando aqui o som. Funcionando agora, Coscova, beleza? Pastor Almeida, nos ouve? Agora ficou bem melhor. Sim, está bem. Nos ouve, pastor? Pastor, graça e paz, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui elogiando o pastor Almeida e essa igreja muito bonita que é a Sementes da Fé, não é, pastor? Isso. Sementes da Fé. Não bonito, não é Sementes da Fé, porque nós precisamos cada vez mais que as pessoas possam ter essas Sementes da Fé, que é muito importante para todos nós semear. e nós estávamos falando da depressão e eu já tinha passado em outro programa, talvez passe hoje, a gravação do pastor Daniel Batista, em que ele fala muito interessante é que as pessoas estão pensando que o mundo que nós vivemos é o seu reino e na realidade o nosso reino não é aqui, o nosso reino é espiritual, já nos dizia o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Almeida, sobre o seu trabalho que o senhor faz aí, pode colocar o nome da igreja, os brasileiros que estão aí para que possam frequentar a igreja brasileiros e hispanos do pastor Almeida. Pastor, e que aqueles que queiram ir possam se comunicar também com o pastor Almeida. Pastor Almeida, isso aí. Pode falar, pastor. Pode falar. Nós estamos aqui fazendo um trabalho. Alô? Sim, estou ouvindo agora, melhorou o som, melhorou. Alô? Estou ouvindo agora, estou ouvindo. Estou ouvindo. Pastor Almeida, diretamente nos Estados Unidos. Só um pouquinho do retorno, só um pouquinho. Amém. Só um pouquinho do retorno para mim aqui. É a internet aí, a internet aí. A nossa aqui está ótima. Mas pode falar que nós estamos ouvindo. Isso aí. Estamos ouvindo. Então está bom. Nós, para que bem, avisamos você por essa oportunidade, nós estamos aqui, representando aqui diretamente os Estados Unidos, o estado aqui da Minelas Par, Glória, Glória, né, daqui. Nós estamos aqui grandes, gigantes, e tem um programa que pode alcançar Orlando, Sarasota, e até Forte Maio, breve. Nós estamos também já orando para que Deus venha a alargar as vendas e todos aqueles que participam do programa que estão nos ouvindo. Eu quero deixar uma palavra motivacional agora para vocês no livro de Ezequiel, capítulo 2, que o próprio Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, começa a andar no meio dos vales e dos altos secos. E eu quero falar para você que está aí cabispado, desesperado, pensando que a sua vida está ruim, vai piorar. Eu vou falar para você, meu amigo, tem solução. Assim como a nossa igreja tem o nome Semente da Fé, prefereira para uma semente frutificar, ela tem que morrer para germinar. Quando Deus falou para o povo para Ezequiel, marchar, andar, no meio dos vales, está falando para ele, começa a estar em movimento e você não é diferente, você é um ser vivo, foi criado para estar sempre movimentando, sempre andando, sempre pensando, psicologicamente, a pessoa está com a mente atripiada, atripiada, não estão pensando mais no bem-estar dele próprio, da família e começa a parar em todas as áreas que nós temos que estar movimentando, nós temos que estar praticando e a melhor forma é exercer a palavra de Deus na nossa vida. E eu quero dizer para você, a oportunidade está aí com a raiva abençoada como essa, nos abençoando, trazendo informação, trazendo para a comunidade brasileira, um pouquinho do Brasil aqui na América, e nós ficamos contentes de estar fazendo parte dessa família, e eu creio que Deus vai fazer algo muito grande através de nossas vidas, através de vocês aí, que as pessoas vão entender que o cristianismo não é ficar aduviado, parado, mas sim fazendo doações, amando o próximo, doando aquilo que é necessário ser doado, e muitas pessoas pensam que eu não tenho nada para doar para alguém, tem, você tem sua experiência de vida, tem o que você adquiriu no longo dessas caminhadas, falar daquilo que Deus está fazendo em prol da sua vida, então, você que está decepcionado, você que está triste, você que está magoado, levante a cabeça, ergue a cabeça, comece a meditar naquilo que o senhor falou, buscar em plenamento o reino de Deus e as suas vidas e as demais coisas vão ser acrescentadas, então meu amigo, Deus está aí, presente, mas nós temos que estar nessa manhã com um pouco frio aqui na Flórida, levantando para trabalhar dia por dia, que nós não possamos ficar parados, assim você também tem levanta a cabeça, tem um escape, tem pessoas que estão na cama e não podem nem se mover nem no dedo do medinho e você está aí enxergando, falando, ouvindo, se movendo, então glorifica Deus por esse ar de vida que Deus te deu mais um dia, é uma glória estar com você aqui, viu? Glória a Deus, pastor, amém, muito obrigado pela sua mensagem, pastor, deixe seu telefone aí, que o pessoal, que nós estamos replicando, inclusive gostaria, eu mando sempre para o pastor o vídeo gravado, muita gente já está assistindo ao vivo também, mas eu mando o vídeo gravado e peço ao pastor que replique para as suas redes sociais, agora eu gostaria que o pastor passasse o seu telefone e o endereço da sua igreja e eu quero dizer aqui ao nosso ouvinte que está nos ouvindo, o pastor Almeida eu posso dizer que é uma pessoa de bênção, é um homem, é um homem de Deus, é um homem que tem um coração maravilhoso, se o senhor e a senhora estiver nos ouvindo, quiser ir para os Estados Unidos, estiver nos Estados Unidos, precisar de alguma coisa, pode contar com o pastor Almeida, é uma pessoa prestativa, é um homem de Deus, é um homem de bem, e é um homem que é vocacionado, apaixonado por fazer o bem, por estar levando a palavra do nosso senhor Jesus Cristo, certo? E bonita a igreja, semente da fé, linda, abençoada, nós estamos aqui abençoando, e eu gostaria que o pastor Almeida passasse o seu telefone, o endereço da igreja, para quem quiser ir aí na sua igreja, e que Deus abençoe a sua igreja, Deus vai permitir cada vez mais o crescimento desse seu trabalho, não só na sua cidade, em outras cidades também, pastor Almeida, pode passar o telefone e fazer as suas palavras, amém, o nosso telefone pessoal, é 781, tem que botar o mais um, né, mais um, né, 552, 6301, vou falar de novo, tem que botar o mais um, pastor, o mais um, o mais um, tem que colocar o mais um, tem que colocar o mais um, quando quer falar comigo no Brasil aqui, colocar o mais um, e colocar esse telefone, pode me chamar no WhatsApp, que a gente estamos aqui também atendendo, aconselhando, e o telefone, eu vou repetir, 781, 552, 6301, sempre lembrando, colocando mais um na frente, e nosso endereço é aqui na 6745, o número da igreja, na avenida 38, na avenida Norte, Sandit, e o zíper pode daqui é 33776, então, eu vou repetir, 6745, na 38 avenida Norte, Sandit, Glórida, 33776, então, meu irmão, entre em contato conosco, e nós estamos aqui, o que precisar da nossa pessoa, da nossa igreja, a família sem fim de café, nós estamos aqui para ajudar, muitos estão, até, entre em contato comigo, do Brasil, vir para cá, como fazer, e sempre falando como que é a realidade aqui, porque, aqui é um local, que as pessoas chegam, desprecavidas, com sonho americano, e acaba ficando, né, decepcionada com as coisas, então, nós estamos aqui relatando como que tem que vir, o que tem que fazer, aonde que tem, nós começamos a direcionar a pessoa para se locomover aqui dentro, né, porque, é muito importante você chegar no local e ter uma pessoa com conta de apoio, então, pode contar conosco, nós estamos aqui, a igreja semente da fé, da pessoa do pastor Almeida, e nós estamos aqui para abençoar a sua vida, lembrando, Jesus Cristo te ama, que nós te amamos também, muito bonita as palavras do pastor Almeida, parabéns pelo seu, bota uma salva de palmas aí, glória a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe o seu trabalho, pastor, pode repetir seu telefone e endereço, e eu quero dizer que o senhor e a senhora estão querendo os Estados Unidos, querendo ir para lá, quer um contato com algum familiar seu lá, às vezes quer um contato só, quer saber como é que está, quer uma pessoa para apoiar, quer uma igreja para te dar uma benção, aí é com o pastor Almeida, ele é uma grande força aí na Flórida, e tem ajudado milhares de pessoas, é um homem de Deus, a igreja maravilhosa, abençoada, podem procurar ele, o senhor e a senhora estão na Flórida, qualquer parte, ou qualquer parte dos Estados Unidos, precisar, pode falar com o pastor Almeida, vamos repetir o telefone do pastor Almeida, pastor Almeida vai repetir, bota o mais um quando quiser falar do Brasil, e o endereço da igreja, e a cidade aí, e de Sarasoto, pastor, o pessoal está perguntando aqui, de Sarasoto, um brasileiro que está lá, recém-chegado, quer ir na sua igreja, está mandando aqui por e-mail para mim, quer saber quanto tempo de viagem, de carro, que ele chega até a sua igreja? Olha, dependendo do local, dependendo do local que ele estiver em Sarasoto, a gente pode indicar o caminho mais rápido, então, é bom ele me ligar para a gente direcionar ele, porque, de onde ele está, pode ter 30 minutos, 45 minutos, dependendo do local que ele esteja, e a gente pode direcionar um caminho mais perto, e nós estamos aqui para incentivar ele, buscar o reino de Deus, porque a melhor coisa é estar em comunhão com o Pai, e também de vocês, dependendo de qualquer outra religião, porque também aqui nós não fazemos essa seleção de pessoas e nada, e está precisando de ajuda, conte conosco, como um amigo, como um cidadão aqui americano que vivemos aqui no Estado Unido, estamos para ajudar o cidadão brasileiro, independente de qual for a sua religião, porque nós somos um em Cristo Jesus, viu? Perfeito, pastor. O telefone é 781-552-6301, o endereço da igreja que nós congregamos, que estávamos ali, é 6745-38-Avenida, Norte, de Santo Fibro, 33776, é o Zip Code, ou a caixa postal, por favor, entre em contato, que nós estamos aqui, de braço aberto, para te receber, como brasileiro, e amigo, para te ajudar na medida do possível, amém? Perfeito, estou aqui recebendo também, mandando um abraço, para a senhora Dani, que está aí, em Sarasota, Dani, uma brasileira, vencedora aí, em Sarasota, há muitos anos, já é cidadã americana, um grande abraço, a senhora Dani, e a senhora Dina, também, que está aí, junto com a senhora Aline, elas três, estão muito interessadas, em fazer, já tem uma igreja lá, em Sarasota, que eu mando um abraço também, ao pastor Israel, é um homem de Deus, homem de bênção, e já tem uma igreja lá, mas eu digo sempre o seguinte, igreja é bom sempre visitar, não é pastor? Sempre está conhecendo, então elas querem sair de Sarasota, querem fazer uma visita, nem que seja um contato, uma visita, porque a integração com as igrejas, é muito importante, certo? E aí nós... É importante, muito importante. Não só aqui, não só aqui, porque, geralmente, tem Silvana, Niu, Gerson, Nova Iorque, sempre me convidam, Matas Vindo, uma índia lá, sempre me convidam, para estar lá dando estudo, para estar pregando, para tudo, então é bom ter essa bonoria, e sempre eles também estão aqui, então, você que está em Sarasota, que está em Orlando também, amigos que nós temos em Orlando também, nós sempre estamos indo lá também, na igreja Batista lá, na primeira igreja Batista, sempre me apoiando, então, essa bonoria é muito importante, é aquilo que eu sempre falo, nós estamos um em Cristo Jesus, independente de religião, independente de local, para onde estejamos, nós estamos um em Cristo Jesus, nós estamos como cidadão aqui, brasileiro, para ajudar um ao outro, então, conte comigo, que nós estaremos sempre aí presentes. Pastor Almeida, quero a Vossa Excelência, no programa de Pras Semana, nós estamos tendo uma modificação aqui na rádio, quanto à questão do horário, mas eu vou te comunicar, e o programa vai continuar ajudando pessoas com depressão, com síndrome de burnout, transtorno de pânico, eu vim agora para a rádio, tive que parar para atender uma pessoa, da Noruega, eu mando um abraço aí, essa senhora que eu atendi na Noruega, que tomou remédio, foi para o psicólogo, e aqui eu digo sempre, a ciência é muito importante, o homem tem que estar na ciência, mas o próprio Jesus já dizia, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, mas quando a ciência tem limitações, porque ela é humana, quando chegar a sua limitação, tem que entrar em uma terapia cristã, tem que entrar em uma palavra cristã, tem que ter um coach cristão, e eu parei o carro no posto para atendê-la, e ela se sentiu melhor, isso não tem valor, não tem preço, é um prazer enorme estar ajudando as pessoas, e esse bem que eu faço, eu não tenho dúvida absoluta, volta para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, volta para mim, estamos aqui também pedindo a oração, o professor André, um professor universitário aqui, pastor, amigo nosso, professor da faculdade FTC Comércio, nós estamos orando por ele, que ele teve um princípio de, teve um probleminha de saúde, mas já está se recuperando, isso foi coisa das forças malignas, mas ele está se recuperando, nós estamos orando por ele aqui também, pastor, mais uma vez seu telefone, colocando o mais um antes, mais uma vez seu telefone, o mais um antes, isso, o telefone para contato, é 781-552-6301, e eu quero dizer para você, meu querido, que esse assunto não vai parar por aí, com certeza, aí você vai, na semana, vamos estar aqui de novo, participando, vamos estar desenvolvendo mais, e ajudando, ajudando as pessoas, pastor, não ouve, tem problema, volta, 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 pastor, pastor, está nos ouvindo aí, vamos voltar com a sua fala, me perdoe aí, deve ter sido problema de internet, mas nós estamos aqui com o pastor Almeida, da igreja aí, dos Estados Unidos, na Flórida, já passou o endereço, próxima cidade, Sarasota, você que está aí nos Estados Unidos, que quer que os Estados Unidos, tenha familiar, liga de novo, liga para o pastor Almeida, que está aí, pastor Almeida, caiu a ligação, perdoe aí, vamos lá querido, caiu, 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 passei no local ruim aqui, caiu a ligação, mas como eu estava concluindo, conte conosco, nós estamos aqui para ajudar, viu, para participar desse programa, abençoado, e nós somos uma família, com certeza, uma família bonita, uma em Cristo Jesus, com certeza, muito obrigado pela sua participação, quinta-feira, para a semana eu te digo, na quarta ou quinta, a gente conversa, possivelmente quarta, e a gente vai continuar esse trabalho, sobre depressão, sobre síndrome do pânico, sobre essa síndrome de burnout, algo que afasta a pessoa do trabalho, porque Deus quer que nós tenhamos abundância, pastor, muito obrigado, viu, Jesus Cristo abençoe meu irmão, saúde e paz, muito obrigado, um abraço, um abraço, obrigado, um abração, vamos agora a nossa Cristiane Almeida, lá nos Estados Unidos, deve estar nos ouvindo, sobre o coach cristão, é muito importante, o coach cristão, ela vai explicar e falar sobre o curso também, e nós temos o doutor Silvio René também, nosso programa está com horário já, em cima, para o seu término hoje, devido as chuvas em Salvador, Salvador está debaixo d'água, Salvador Bahia, é uma cidade de verão, que não suporta, infelizmente não suporta a chuva, imagina se tivesse a chuva dos Estados Unidos, hein, Coscova, e o frio, Cristiane Almeida, bote Cris, Cristiane Almeida, são dois telefones dela, o de baixo parece, quer que eu vejo? O de baixo, Cris, consegue falar com ela? Então nós estamos aqui com a constelação familiar, se o senhor e a senhora fizer o curso de coach cristão, com a doutora Cristiane Almeida, nós estamos aqui oferecendo, ligou para a gente aqui, e a gente fechou conosco aqui, nós estamos oferecendo o livro DVD, sobre depressão, e o livro DVD, sobre constelação familiar, muito legal, doutora Cristiane Almeida, nos ouve? É o outro? Ainda não. É o segundo? São dois telefones que ela tem, aí doutora Cristiane Almeida, a visão sobre consciências, dentro do trabalho da constelação familiar, isso está, isso está no nosso, no livro, de constelação familiar, adquira o curso, e estará, é, firme, é isso daqui, ela já não está bom dia aqui, está nos acompanhando, doutora Cristiane Almeida, é um prazer estar com a senhora, já nos ouvindo, já na rádio, e faça o curso de coach cristão, é fantástico, independente de religião, pode ser qualquer tipo de religião, faça o curso de coach cristão, seja para você mesmo, se autoconhecer, seja para você também, ajudar, se conhecer, e ajudar outras pessoas, doutora Cristiane, nos ouve? Ainda não nos ouve? O que está acontecendo com ela? Algum problema? Hein? Agora nos ouve? Doutora Cristiane Almeida, doutora Cristiane Almeida, nos ouve? É, olá. Olá. Bom dia, como vai a senhora? Tudo bom doutora? Bom dia, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Graças a Deus. E vemos aqui a participação do, do pastor Almeida, aí dos Estados Unidos, da Flórida, tem várias, várias penetrações nas igrejas, e que mandou um abraço, está muito confiante também, no coach cristão, gosta, e nós estamos aqui a falar um pouco sobre o coach cristão, e um pouco do curso. Já estamos aqui com a nossa promoção, que é, o senhor e a senhora dos Estados Unidos, do Brasil, que seja, faça o curso de coach cristão, e vai receber o nosso livro DVD de depressão, e livro DVD de constelação familiar, gratuito. é só fazer o curso de coach cristão, é só fazer o curso de coach cristão, Nós estamos aqui, o telefone aqui é 55719-9103-0089. A coordenadora do curso, a diretora do curso, a doutora Cristiane Almeida, fala sobre a certificação internacional do curso, e o curso é bom para o autoconhecimento da pessoa, a pessoa quer se autoconhecer, pode ser, a pessoa quer se conhecer e ajudar outras pessoas, pode ser, e não precisa de estar ligada a nenhuma religião, pode ser qualquer religião, é muito importante esse pensamento, mais aberto sobre o coach cristão. Doutora Cristiane. Sim? Então, nos fale sobre o coach cristão aí, e sobre essa certificação internacional do curso. Tá certo. Primeiramente, muito bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada, por essa oportunidade, estar mais uma vez participando com vocês na rádio, falando do nosso trabalho aqui nos nossos livros, de coach, de treinamento, de capacitação de pessoas. Então, você que está nos ouvindo, e que quer mudar a sua vida, e mudar a vida de muitas outras pessoas, quer uma profissão, começar um 2019 diferente, fazer melhor, e claro, fazendo melhor, você vai ter resultados excepcionais. Não tem como a gente chegar em um nível diferenciado, alcançar altos voos, chegar em uma outra posição, se não tiver uma mudança de comportamento. Por isso, que estudar, se desenvolver, aprender, é a chave dessa realização. Nós vamos começar com esse curso, na primeira semana de fevereiro. Esse curso será filmado e realizado, a partir de Orlando, de uma turma, em Orlando. é um curso semanal, é de certificação internacional, ou seja, você vai ter um certificado, um diploma, da Universidade, da Arda, dos Estados Unidos. Essa universidade, é uma universidade de teologia, é uma universidade que estuda, o desenvolvimento, a evolução, ela ensina os processos, os cursos da universidade, tanto aqui nos Estados Unidos, como no Brasil. E agora, esse mês de novembro, no começo de novembro, iniciou uma série na Espanha. Então, o certificado, ele está sendo hoje, válido no Brasil, nos Estados Unidos, e tendo o reconhecimento também europeu. Então, a atuação, de você, profissional, formado pela Universidade, certificado, ela é reconhecida, na Europa, a partir de janeiro, essa turma, já vai ter essa validação, Estados Unidos e Brasil. O curso, compreende 44 horas, são aulas, que você pode, organizar seu horário, que você pode fazer, montar, ah, Cris, eu quero estudar à noite, quero estudar à tarde, de manhã. Então, você vai acessar as aulas, na plataforma online, www.dardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardard Você acessa a aula e faz o horário que você quiser, a sua disponibilidade, um total de 20 aulas, cada aula de aproximadamente 40 minutos, tá? Mas as pessoas, para fazer essa formação, antes de chegar nesse nível de fazer as aulas online, ela terá passado por um processo, a gente fala, né, tete a tete, frente a frente, mesmo você estando aí no Brasil e eu estando aqui nos Estados Unidos, a gente faz agenda um horário e eu converso via câmera com o aluno. Todo aluno, toda pessoa, como o doutor mesmo acabou de falar, que tem vontade de se ajudar, de se cuidar, de se conhecer melhor, de colocar a frente a sua identidade e também ajudar as pessoas, tem a possibilidade de fazer o curso. Mas é importante a gente conhecer a vocação de cada um, o amor, o propósito de cada um. Então, antes de você começar o curso em fevereiro, através da plataforma, você precisa passar por essa triagem, que é frente a frente, que a gente vai conversar, vai conhecer os seus objetivos e se formar em um coach. Spiritual Life Coach. O nome, doutor, a certificação é Spiritual Life Coach. Porque quando nós falamos a palavra spiritual, ele entra no conhecimento, no âmbito, não só de trabalhar os costumes, os hábitos, o corpo ou o que a pessoa já vivenciou, que vem das terapias diversas. Ele fala a respeito do espírito e um comportamento e uma doutrina espiritual. É necessário fazer essa triagem antes. Então, se você quer fazer o curso, garanta suas vagas, são poucas vagas, a turma vai estar presencial em Orlando e vocês no Brasil também tendem esse acesso. Por isso, as vagas são limitadas. Você precisa entrar em contato no celular, pelo WhatsApp, mais um, 941-914-8826. Vou repetir, mais um, 941-914-8826. Ou você fala comigo no Facebook, é super simples. Meu nome é Cristiane Almeida. Eu tenho ali, a minha página já está full, ela já tem bastante pessoas, mas você pode mandar mensagem ou na página mesmo do K-Coach, que é C de Cristiane e A de Almeida. K-Coach-U, com I-N-G no final. Tem também o Instagram, que é CrisCoachUSA, e o nosso site, www.criscoachusa.com. Com. Perfeito. Se o K-CoachUSA, tem BR aqui também. É Brasil, não é? É mundial. Se o senhor e a senhora quiser fazer o curso de coach, coach cristão, o coach espiritual, como ela colocou aí, e desejar, a doutora Cristiane colocou, e desejar os livros DVDs, certo? O livro DVD, que é um brinde que nós estamos dando aqui. O livro DVD de depressão, o livro DVD de constelação familiar. Então, o senhor entra em contato com a doutora Cristiane e fala para ela nos falar, que aí a gente vai imediatamente transmitir.